Item de número 2, processo 48.500.000.248.2017.12, que trata do reajuste tarifário anual de 2017 da cooperativa de eletricidade de Gravatal, a Sergrau, a vigorar a partir de 30 de setembro de 2017. O relator é o diretor José Jirosa Júnior. A Sergrau atende a cerca de 6 mil unidades de consumidora, cujo consumo de energia elétrica apresenta uma receita anual de 10 milhões de reais. A resolução normativa 704.16 estabeleceu nova metodologia de cálculo de reajuste e revisões e a Sergal optou por celebrar o termo aditivo contratual. A resolução homologatória 2.154 foi alterada pela resolução 2.214.17 e homologou as tarifas vigentes da Sergal. E na 23ª reunião público-ordinária, a diretoria da ANEL deliberou pela realização da audiência pública nº 35, que objetiva discutir com a sociedade um método de definição da subvenção para compensar o impacto tarifário da baixa densidade de carga do mercado das cooperativas de edificação rural, conforme a Lei nº 13.360. E por meio de carta sem número, de 8 de novembro de 2017, a permissionária solicitou o valor da parcela B num total de 6 milhões e 430 mil reais. A SGT, pela nota técnica 276, consolidou o cargo da revisão de 16 da Sergal e foi consultado o cadastro de inadimplência do setor elétrico, no qual não constam pendências em nome da Sergal. É o relatório, a Procuradoria já se manifestou. Então, ao se considerar os procedimentos da metodologia, da nova metodologia, foi calculado o reajuste tarifário anual da Sergal. E o resultado desse carro conduz a efeito médio nas tarifas a ser percebido pelo consumidor de 20%, sendo de 21,64% em média para os consumidores conectados em alta tensão, em 19,58% em média para os conectados em baixa tensão, conforme tabela 1. E esse fator desse efeito médio de 20% decorre do reajuste dos itens exclusos da parcela A e B, calculado segundo o contrato de permissão da inclusão dos componentes financeiros apurados no atual reajuste tarifário para compensação nos 12 meses subsequentes e da retirada dos componentes financeiros, estabelecido no último processo tarifário que vigoraram até a data de reajuste em processamento. E essa atualização dos custos da parcela A e B tiveram efeito médio de 9,09%, sendo de 4,43% referente à avaliação dos custos da parcela A e 4,66% da parcela B. Em relação à atualização dos componentes financeiros apurados no atual reajuste para compensação nos 12 meses subsequentes, eles contribuíram em 1,96% para o reajuste da Sergal. Quanto ao efeito da retirada dos componentes financeiros, considerado no processo anterior, representou um aumento de 8,95% no atual reajuste. E, desse modo, o efeito tarifário médio a ser percebido pelo consumidor de 20% representa a conjugação desses três movimentos explicitados de 9,04%, que resulta da atualização dos custos da parcela A e B, da inclusão dos componentes financeiros apurados no atual processo tarifário de 1,96% e do efeito da retirada dos financeiros, considerado no processo anterior, em 8,95%. Da mesma forma da anterior, o único processo que contribuiu negativamente foram os encargos setoriais. O resto, todos foram de forma positiva. E a tabela 2 apresenta esses custos de forma detalhada que conduziram a esse efeito médio. E, de acordo com o PRORETE, a permissionária pode solicitar o valor da parcela B limitado aos valores constando do PRORETE 8,4, atualizado conforme regra para esse procedimento. E o limite atualizado para o Sergal é de R$ 6,934,00, e a permissionária solicitou o valor de R$ 6,430,00, para cobrir os custos com administração, operação e expansão do sistema que está a base do limite estabelecido. E a Lei nº 13.360 atribuiu à Nel a definição da subvenção prevista no inciso 3 do artigo nº 13 da Lei nº 10.438, a ser recebido pelas cooperativas de identificação oral, constitucionária ou permissionária para compensar a reduzida densidade de carga de seu mercado, quando for o caso. E foi aberta uma audiência pública sobre a subvenção e a diretoria colegiada determinou nos casos que as subvidores que já tiveram revisão em 15 ou 16, a SGT poderia já aplicar de forma imediata a regulamentação, o regulamento, devendo as diferenças serem consideradas no próximo processo tarifário. E no caso da Sergal, o valor da subversão de R$ 6,94.490,00, relativo a 22 do CEDE-16, dada a revisão da supridora principal, que é a CELESC, atualizada pela IPCA, que é o último processo desta, em 22 do CEDE-17, resultou em R$ 713.322,13, que, segundo a metodologia da AP, será um redutor da parcela B econômica e da permissionária, ficando o valor final para o presente processo em R$ 5.716.677,87. E o gráfico 2 mostra a composição da parcela B dessa permissionária, que a operação, manutenção e administração corresponde a 63% e os investimentos em reserva e outras receitas em 36%. Quanto à parcela A, destaque os encargos setoriais com variação negativa de 14,92%, em comparação aos valores do último processo tarifário, correspondendo ao efeito de menos 1,47%. Ressalto-se que a variação de menos 17,25% da CDE corresponde à participação de menos 1,32%, por conta da diminuição do valor unitário do encargo. No presente processo, os descontos atuais da CUSI, de 20,39%, foram reduzidos para 18,46%, já que o efeito médio não ultrapassou o limite legal. E o custo com o uso do sistema de distribuição variou em 32,8%, em relação ao processo anterior, contribuindo no RTA em 4,08%. A diminuição do desconto a partir desse reajuste correspondeu a um efeito de 0,39% no IRT. A diferença entre o efeito final e a redução do desconto deve ser a alteração das tarifas da distribuidora no montante medido no período anterior. A Sergal é surprida atualmente pela distribuidora Celesc. Na valoração dos custos de aquisição da energia elétrica, os descontos do último processo tarifário foram mantidos conforme a regulamentação da subvenção da Lei nº 13.360, no caso, o desconto anterior de 58,75% está mantido. E a compra da energia variou positivamente em 6,87% em relação ao processo anterior, o que contribuiu para um reajuste tarifário em 1,82%. E os gráficos 3 e 4 apresentam a participação de cada segmento no custo com 100 tributos, que no caso, o gráfico 4, o custo da distribuição em 41,4%, da energia 21,65%, custo da transmissão em 12,2%, os encargos setorais em 6,2% e os tributos em 19,15%. Quanto aos componentes financeiros, esses destacam a participação do financeiro de repasso Piscofins de 1,87%. E a evolução das tarifas da Sergrau, elas também, como anterior, elas estão praticamente mesmo junto com o IGPM, nesse caso, em 508,76%, diferentemente da outra, que era bem parecido, 518%. Também acima da sua supridora. E os descontos da CDE, o valor mensal a ser passado pela CCE a Sergrau, em relação ao período de setembro de 17 a agosto de 18, será de R$ 43.317,57. Então, diante do exposto e com base nos documentos constantes no processo, em tela, voto pela emissão de resolução homologatória com minuto anexo a fim de homologar os reajustes tarifários anuais das tarifas da cooperativa de edificação rural GravaTal Sergrau, a vigorar a partir de 30 de setembro de 17, que conduz o efeito médio a ser percebido pelos seus consumidores de 20%, sendo 21,64% para os consumidores conectados em alta tensão e 19,58% para os em baixa tensão. Além de fixar as tarifas de uso do sistema de distribuição relativo ao suprimento da Sergrau, pela supridora Celesc, também fixar o valor das cotas anuais da CDE e do Proinfo. E homologar o valor mensal do recurso da CDE de R$ 43.317,57, a ser repassado pela CCE a Sergrau, de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária. É o voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Eu também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu por homologar o reajuste tarifário anual das tarifas da Cooperativa de Electrificação GravaTal Sergrau, a vigorar a partir de 30 de setembro de 2017, que conduz o efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 20%, sendo 21,64% para os conectados em alta tensão e de 19,58% para os conectados em baixa tensão. Também fixar as tarifas de energia de uso do sistema de distribuição relativo ao suprimento da Sergrau pela supridora Celesc. Fixar o valor das cotas anuais da CDE e do Programa de Incentivo à Fontes Alternativas de Energia Elétrica, Proinfo, e homologar o valor mensal dos recursos da CDE, de R$ 43.317,57, a ser repassado pela CCE a Sergrau, de modo a custear o desconto retirado da estrutura tarifária. Próximo item.